Imagine o seguinte, é 1898 e um vagão de trem destinado ao transporte de animais está chegando na central do Brasil, no Rio de Janeiro. Mas dessa vez ele não carrega nem vaca, nem cavalo. Sobre esterco e palha seca, o que esse trem transporta é um caixão. Prágil, que quase se desfaz e dentro desse caixão repousa o corpo de um poeta. Esse foi o desfecho da trágica vida de João da Cruz e Souza, um dos maiores poetas simbolistas do mundo e um dos maiores nomes da literatura negra do Brasil. Oi, eu sou Bianca Campelo, professora de literatura, e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a biografia desse escritor extraordinário e como as experiências de vida dele se refletiram em um dos seus poemas mais incríveis, Acrobata da dor. Cruz e Souza nasceu em Santa Catarina, na cidade de Desterro, que hoje é Florianópolis. A mãe dele já era livre e por isso ele também nasceu nessa condição e pouco depois o pai dele foi alforreado. Parecia um sinal de que a vida ia ficar melhor, que eles iam ter mais oportunidades pelo caminho, inclusive porque o Cruz e Souza teve a possibilidade de estudar em um colégio privado, o Ateneo Provincial do Desterro, por causa da influência da família desses antigos senhores de seus pais, que o apadrinharam desde muito cedo. Ele era muito bem quisto por essas pessoas. E foi lá nesse colégio, que ainda muito novinho, o Cruz e Souza já começou a ser um desafio ao sistema, porque ele era simplesmente brilhante. A existência dele colocava em questão todas as ideias de superioridade racial que já estavam imperando ali na década de 1870. Cruz e Souza tiravam notas máximas em português, francês, inglês. E ele era tão fluente em latim e grego que os professores o submetiam a testes orais para ter certeza que ele não estava usando nenhum meio disoneste nas provas. Mas, no Brasil do século XIX, nem toda essa inteligência e mérito abririam portas para um jovem como ele, preto retinto. Um episódio muito relatado nos principais livros sobre a história da literatura brasileira, o livro de Afrânio Coutinho e o livro de Alfredo Bose, mostra muito claramente como o racismo sabotava os métodos de Cruz e Souza. Vê só, em 1884, o governador de Santa Catarina, na época se usava o nome presidente da província, ele nomeou Cruz e Souza como promotor na cidade de Laguna, mas teve uma série de protestos racistas e ele foi impedido de assumir o cargo. Para resumir o clima da época, deixa eu te contar o que defendiam a parte dos cientistas desse período. Aqui no Brasil, em 1894, um médico psiquiatra chamado Raimundo Nina Rodrigues publicou um livro chamado As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. E nesse livro, ele defendia que no Brasil deveria haver códigos penais diferentes para raças diferentes, que as ditas raças inferiores e as ditas raças superiores não deveriam ser julgadas pelas mesmas leis. Bom, no Brasil nunca houve códigos penais diferentes, mas é que, no fim das contas, não precisava, gente. No Código Penal de 1890, o Código da Primeira República, feito, olha só, um pouquinho antes desse livro, havia leis que, na prática, eram feitas para reprimir especificamente a população preta pobre. A lei da capoeiragem e a lei da vadiagem. A lei da capoeiragem criminalizava a prática da capoeira, pena de dois a seis meses de prisão. E a lei da vadiagem basicamente tornava crime você estar desempregado. A pessoa que era encontrada na rua a partir de certos horários e não comprovava que tinha um trabalho, podia ser condenada a passar de oito dias até seis meses em regime de prisão com trabalhos forçados. Agora, você pensa um pouquinho em como eram as pessoas que lutavam capoeira e quem seriam as pessoas desempregadas dois anos após a abolição. Pense em termos estatísticos e me diga se havia ou não um código penal específico para raça no Brasil. Nesse cenário de tanto racismo, você já consegue imaginar um desafio para Cruz e Souza. Tanto para conseguir oportunidades de trabalho que permitissem ele ter uma vida digna, como mais ainda, ele conseguiu o sonho dele que seria viver da arte dele, viver como um escritor. Ele tentou ser jornalista em Santa Catarina, mas lá não tinha muita perspectiva. Ele trabalhou como ponto de teatro, ponto daquela pessoa que a gente vê em filme com o texto da peça na mão, soprando para os atores quando eles esquecem as falas. Todas atividades muito dignas, mas muito aquém dos méritos dele. Então, ele percebeu que o lugar em que ele poderia atingir os objetivos para viver como escritor era o Rio de Janeiro. Antes da proclamação da República, Cruz e Souza tentou duas vezes se articular para ficar no Rio. A primeira foi em 1883, enquanto ele trabalhava naquela companhia de teatro. Numa passagem pelo Rio, ele deixou o manuscrito daquele que seria o seu primeiro livro para ser encaminhado lá por alguns jornalistas que, inclusive, eram abolicionistas, mas essa publicação nunca aconteceu. E esse livro, veja só, ele se perdeu. Recharam apenas alguns poemas dele. A segunda vez foi em junho de 1888, logo depois da abolição. Dessa vez, ele chegou até a morar lá, na casa de um amigo, que foi muito importante na vida dele, chamado Oscar Rosas. Só que o clima político e a tensão racial estavam fazendo a cidade em um lugar que não era muito aberto para um jovem de pele retinta, principalmente se ele fosse competente para trabalhos que precisavam de mais educação. Só que o basta mesmo, o tempo foi uma questão pessoal, acontece que o Oscar Rosas, o amigo que hospedava Cruz e Souza, era casado e ele tinha um relacionamento horrível com a esposa. E um belo dia o casal estava discutindo e o marido tentou bater na mulher. E o Cruz e Souza se meteu para impedir. O Oscar Rosas ficou furioso e disse que ele não podia mais continuar morando lá. E foi assim que Cruz e Souza voltou temporariamente para Santa Catarina. Mas, lembra que eu disse que o Oscar foi importante para a vida dele? Então, apesar dessa história, eles continuaram bastante amigos e o Oscar vai ajudá-lo muito depois. Cruz e Souza voltou para Santa Catarina e lá continuava difícil trabalhar como escritor, tanto que ele mandava poemas para São Paulo para conseguir ser publicado. Ele vai se mudar definitivamente para o Rio na virada de 1890 para 1891. E ele realmente conseguiu logo um emprego em um jornal chamado Cidade do Rio, mas esse emprego durou apenas três meses. E sabe por quê? O jornal estava mal das pernas, com dificuldade financeira e atrasava o salário de todo mundo. Mas, olha só, quem menos recebia o seu salário era justamente o Cruz e Souza. O atraso do pagamento dele era um atraso especial. E de repente, quando o Cruz e Souza passou a ter um comportamento arredio, não achava que estava irritado com a situação. Ai, nossa, que homem temperamento difícil, é uma pessoa com quem não dá para trabalhar. E aí ele foi demitido. Por quê, né? A pessoa reclamar que não recebe o salário direito há três meses é um absurdo. Onde já se viu isso? Essa demissão foi tão injusta, gente, que teve jornalista que se demitiu por causa dela em protesto pelo absurdo da coisa. E aqui a gente tem um elemento interessantíssimo sobre a poesia do Cruz e Souza, mais especificamente sobre o poema Acrobata da dor. Lembra do Oscar Rosas, aquele que queria bater na esposa? Em dezembro de 1889, exatamente um ano antes da mudança do Cruz e Souza para o Rio de Janeiro, o Oscar mandou uma carta para ele comentando, aconselhando o seguinte, olha só, você é um homem de talento e inteligência, então faz o seguinte, finja que você está de acordo com esses canais. finja que você admira eles, que assim você vai consumir popularidade, empregos e dinheiro. Olha como tudo se encaixa no que esse poema diz para a gente. Acrobata da dor, gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso, ri, num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada trói sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado, salta, gavroche, salta, clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. O acrobata da dor, que está destacado no título, é uma metáfora que só fica clara no último verso. É o coração, que embora o texto traga todas essas referências de um coração biológico, é a alma, a identidade da pessoa. O acrobata da dor é qualquer pessoa que se força para parecer alegre, que faz malabarismos e piruetas para agradar a sociedade. Mas o público não dá a mínima para os sofrimentos desse cara que está ali se esforçando para agradar. Quem vê o espetáculo do circo nunca para para pensar sobre o cansaço, as dores físicas dos artistas que precisam repetir essas acrobacias, dar bis, porque não se pode descontentar o público e a plateia que é mais. O desfecho do texto é o resultado dessa pressão toda, o colapso dessa pessoa, né, gente? É o breakdown da Britney, é a paralisia da Simone Biles que não consegue literalmente fazer as suas acrobacias nas Olimpíadas. Fora o simbismo que não dá mais. E no caso do personagem do poema, a pessoa não só se espativa no chão, exausta, metáfora desse colapso interno, ela também despeja o que não aguenta segurar mais. E por isso a gente tem nesse desfecho a imagem de só cantinho do sangue, jorrando com força, que é um dos significados da palavra estuoso, essa palavra que apareceu aqui no final do texto. O outro significado de estuoso é fervente, mas o adjetivo quente também apareceu aqui, então estuoso vai apontar para outra característica, que é a violência com que esse sangue vai sair. Se a gente pensar que essa imagem é como a imagem de um coração explodindo, então a gente tem a metáfora da pessoa que explode e acaba chocando todo mundo ao finalmente colocar para fora o que ela realmente tem no coração. Para chegar a essa ideia toda, olha só como o texto se constitui. Primeiro, ele se dirige para alguém que não está identificado, mas para quem ele está dando conselhos. Dê os verbos, gargalha, gui, no imperativo. O sujeito desses verbos é o coração, mas isso só vai ser revelado lá no fim do texto. E deixar esse mistério aqui no início, cria um jogo interessante porque parece que o conselho é para a gente que está lendo. É como se Cruz e Sousa estivessem caminhando os conselhos da carta das carrosas. A mensagem é, mostrem-se felizes, sorriam, vocês estão sendo filmados. E esses sorrisos, eles não são genuínos, eles não são sinceros. As gargalhadas e risos daqui são de tormenta, de aflição, de dor violenta. Veja como isso forma paradoxos. E aqui vem uma crítica sutil, mas muito aguda do texto. Simular felicidade é um absurdo. Por isso, o riso é absurdo. E eu não sei quanto a vocês, mas toda vez que aparece para mim essa imagem de um riso absurdo, principalmente quando ela está relacionada à ideia de um palhaço, eu só me lembro dessas crises de riso do Arthur Fletch lá no filme do Coringa. Na segunda estrofe, esse personagem vai fazer os seus malabarismos para deixar os outros felizes. A primeira caracteriza ele e na segunda que ele age. E aqui tem uma imagem que eu preciso te explicar. Esses versos. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos. Isso aqui está em ordem inversa. Em ordem direta, o que a gente tem é agita os guizos da gargalhada atroz. Ou seja, faz o sonho de uma gargalhada monstruosa. É uma gargalhada metálica. E que nem parece humana. Para entreter, para agradar a plateia. O palhaço precisa se exibir. É também nessa estrofe que o poema mostra que toda essa exibição está matando o sujeito por dentro. Isso porque ele está em agonia, que é o momento que antecede a morte. E já nem consegue respirar direito. A gente sabe disso por causa do estertor que está aqui no texto. O estertor é o som da respiração difícil de uma pessoa que está morrendo. Acrobata da dor é um dos poemas em que a revolta do Cruz e Souza, em relação às estruturas sociais, está apresentada de maneira alegórica, simbólica. Olha aí de onde vem o termo simbolismo. Em outros poemas de outras épocas, ele vai ser mais explícito na expressão desses sentimentos. Ele tem um soneto, por exemplo, chamado Ódio Sagrado, que eu vou deixar registrado na descrição do vídeo e confere lá. Esses poemas que expressam a revolta em relação aos impedimentos sociais que ele foi encontrando pelo caminho, correspondem a uma das facetas da literatura do Cruz e Souza, que a gente pode chamar de Poética da Dor. Basicamente, a obra do Cruz e Souza toma dois direcionamentos. Um deles, a Poética da Dor expressa essa raiva, esse rancor, e apresenta o mundo como um lugar decadente, maligno, a vida como uma experiência de dor e de impotência. E o outro, a outra faceta, que a gente pode chamar de Poética do Inefável. Inefável é algo que a gente não consegue definir com palavras. As coisas inefáveis geralmente são experiências emocionais tão intensas que você não consegue falar o que sim, só sentir. A poesia que aborda essas experiências vai ser o assunto do próximo vídeo, que vai ser o vídeo com análise e um dos poemas em que Cruz e Souza entregou tudo, uma obra simplesmente genial, que é o poema Antífona. E se você chegou até aqui e o vídeo está te ajudando a entender o Cruz e Souza, comenta, eu quero o Inefável. Então, o Cruz e Souza recebeu esses conselhos, ó, vem, fica abaixando esse povo aqui que você vai crescer. Mas, ele não recebia nem mesmo salário. Então, não deu. Não vou ficar me fazendo de acrobata da dor pra nem mesmo receber o meu salário. E o preço, gente, que ele pagou por não seguir essas regras foi bem alto. Em 1891, depois que ele foi demitido, ele teve que ficar meses à base de queijo e água. E o queijo, gente, não era lá. Aquele queijo com o melhor estado de conservação do mundo, diga-se de passagem. E se ele não tinha dinheiro nem pra comer direito, ele também não tinha dinheiro nem pra pagar o aluguel. Então, ele foi despejado. Olha o risco dele ser preso pela tal da lei da vadiagem, que a gente já falou antes. Mas aí, lembra do Oscar Rosas? O que recebeu Cruz e Souza, botou ele pra fora de casa e que deu os conselhos na carta? Então, o Oscar tava trabalhando em um jornal chamado Novidade, que era ainda menor que o Cidade do Rio, mas conseguiu indicar Cruz e Souza pra uma vaga lá. E foi nesse jornal que Cruz e Souza finalmente começou a publicar os poemas dele no Rio de Janeiro. Pouco depois de ele voltar a trabalhar como jornalista no Novidade, Cruz e Souza conheceu uma jovem costureira chamada Gavita Rosa Gonçalves. Ele e Gavita tinham muito em comum. Ela havia nascido escravizada, mas a família foi alforreada, inclusive bem antes da Lei Áurea. E ela também havia recebido uma excelente educação. Todo mundo que conhecia Gavita falava sobre isso. E aí, dois anos depois, em 1893, Cruz e Souza conseguiu publicar dois livros, Missal e Broquéis, e no fim do ano, em novembro, ele e Gavita se casaram. Parecia que as coisas agora iam deslanchar. Mas foi justamente o contrário. Primeiro, porque a recepção da poesia do Cruz e Souza não foi boa. O ambiente literário dessa época era extremamente reativo ao simbolismo, que era acusado de ser uma modinha estrangeira, alienada da identidade nacional, porque neoparnasianismo que esse povo exaltava era um produto nacional raiz, tinha um olhar muito aguçado, inclusive muito crítico sobre a realidade do Brasil. Pra você ter uma noção, uma das coisinhas leves que se falou sobre Cruz e Souza, veio de um crítico chamado Araripi Júnior, que disse que Cruz e Souza era como um... Gente, eu tô citando, tá? Náufrago africano hipnotizado pela civilização da Rua do Ouvidor. Um sujeito chamado Magalhães de Azevedo, que era BFF, amigo de Olavo Bilac, disse que Missal era literatura de manicômio. Junto com isso, teve outro problema. O jornal em que Cruz e Souza trabalhavam em 1891, quando ele conheceu Gavita, fechou. Ele conseguiu emprego em outros jornais. Assim, depois de casar com Gavita, ele foi buscar uma atividade de burocracia como funcionário público e começou a trabalhar na central do Brasil, a Estação de Ferro. O cara que poderia ter sido promotor público vai acabar seus dias de um trabalho digno, claro, mas um trabalho que era fazer a listagem, a conferência dos trens que cheiram e que saem, os vagões, as pessoas que foram transportadas e a carga que foi transportada. E temos um agravante. Não é que simplesmente esse trabalho era aquém do que ele podia fazer. É que o salário não era suficiente para sustentar a família. E não era suficiente no seguinte nível. Eles viviam em insegurança alimentar e passaram por momentos de fome. E o resultado, gente, da desgraça vai ser o seguinte. Entre novembro de 1893, quando Cruz e Souza e Gavita se casaram, e novembro de 1899, em cinco anos, o casal vai ter gerado quatro filhos, todo mundo vai contrair tuberculose. Gavita vai ter episódios de surto esquizofrênico por causa de anemia e fome e metade da família vai morrer. Entre março e novembro de 1899, com intervalo de oito meses, morreram Cruz e Souza, Raul e Guilherme, os dois filhos mais velhos do casal, todos com tuberculose. O transporte do corpo de Cruz e Souza, do que eu falei no início do vídeo, foi o resultado de uma medida desesperada dos amigos para tentar salvar a vida dele. O pessoal fez uma campanha de arrecadação, a Central do Brasil bancou as passagens e Cruz e Souza foi com Gavita para Minas Gerais numa tentativa de tratamento, que, vocês sabem, não deu certo. Ele morreu apenas três dias depois de chegar lá. E calma, que tem mais tragédia. Após perder o marido e dois filhos no mesmo ano, com duas crianças para criar, incluindo um bebê recém-nascido, Gavita teve outros colapsos mentais, passou por algumas internações psiquiátricas até a sua morte em 1905. Ela faleceu pouco depois de mais uma perda, que foi a do terceiro filho do casal, Reinaldo. As duas mortes também por tuberculose. Da família nuclear, só restou o caçula, João, batizado em homenagem ao pai, que foi criado pela avó materna, a mãe da Gavita. E depois que Cruz e Souza morreu, sabe o que aconteceu com a mentalidade, a percepção daquele pessoal que falava mal dele e da poesia dele? Nada. Até 1943, os intelectuais brasileiros apagaram Cruz e Souza da história. Isso só mudou porque um sociólogo francês chamado Roger Bastille veio dar aula na USP e estudando simbolismo no Brasil descobriu Cruz e Souza. 1943 foi o ano em que ele publicou quatro ensaios sobre Cruz e Souza e declarou que ele era um dos maiores poetas do simbolismo no mundo, ao lado de Mallarmé. Gente, isso não é pouca coisa. Porque Bastille afirmou categoricamente que Cruz e Souza era um poeta mais inovador, mais técnico, mais sensível do que Charles Baudelaire e Rimbaud. E Baudelaire é apenas um precursor do simbolismo francês e um dos fundadores da poesia moderna. Rimbaud é um dos maiores nomes de simbolismo no mundo. Pois Bastille disse, Cruz e Souza foi além de Baudelaire e de Rimbaud. E só aí, a partir desse momento, é que a crítica literária do Brasil passou a se interessar por Cruz e Souza e estudar. No momento em que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, está se aproximando a data da celebração do aniversário de Cruz e Souza, 24 de novembro, no ano em que se completam 125 anos de sua nota. Eu espero estar conseguindo ajudar a celebrar a memória dele. Nesse vídeo eu quis dar um pouco mais de foco à memória da pessoa do Cruz e Souza e te ajudar a entender não só a trajetória de vida dele, mas também o contexto social em que ele viveu. E o próximo vídeo, como eu prometi, vai ser uma análise de antífona, um dos poemas mais importantes e mais difíceis que ele produzir. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve para receber a notificação dos próximos conteúdos. E eu vou te convidar também a considerar apoiar o canal, como fez a Rosana. Rosana, muito obrigada pelo seu apoio. Você pode dar o apoio para a gente usando o Valeu Demais, usando os links comissionados que estão na descrição e no comentário afixado dos vídeos, ou fazer um fixe em qualquer valor. A chave está na tela e também na descrição. E não vai embora ainda. Assista os vídeos que vão aparecer na próxima tela. Obrigada pela companhia. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho